Bom dia... Bom dia... Bom dia... Bom... Bom dia... Bom, primeiramente eu gostaria de pedir desculpas porque a ordem de postagem dos vídeos é as quintas-feiras, né? E eu estou postando na sexta esse vídeo, né? Então eu já caguei com tudo. Então eu já queria deixar claro isso, né? Que as ordens de postagem de vídeos são sempre as quintas-feiras e aos domingos e mais algum dia da semana, caso venha alguma inspiração extra. E eu gostaria de mandar um salve para os novos inscritos e a galera que gostou dos meus outros vídeos e acabou curtindo o canal e quer acompanhar esta pessoa aqui. Então vou mandar um salve para o Todokoi... Todokoi123 Clash Royale Caio Clash Royale Caio Clash Royale Caio... E o Mago XP. Se você foi inscrito, mas eu não citei o seu nome, então deixa aqui nos comentários que no próximo vídeo eu vou te dar um salve. Pode ficar tranquilo, gente, que é salve pra todo mundo, gente. Aqui é interação, eu gosto de interação. Sal, 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 sal sal, 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 sal We will, we will rock you sol, sal, sal Aaaaah, ser pobre, ser pobre... Ser pobre nos leva a fazer coisas para parecer ricos. Ser pobre nos leva a ouvir dos ricos, que somos pobres. Precisa lembrar mesmo, velho Não dá pra ver a situação já Eu irei falar de algumas coisas que aconteceram recentemente Que me levaram a falar dessa coisa Que é ser pobre E pra falar sobre isso, nada melhor do que usar um pobre como exemplo, certo? Primeiramente eu vou falar de uma menina Uma menina que enfiou um olho de boneca Dentro do próprio olho O olho da boneca era azul, né? Então deu pra entender que ela quis fazer uma espécie de transplante pro próprio olho Mano, ser pobre é uma coisa Mas agora ser pobre e idiota É outra coisa Tá, eu tento fazer pra dar um desconto Porque ela é uma criança Essa é a atualidade, minha gente Antigamente não era assim, não Antigamente a minha mãe fazia exatamente assim Vitor, não mexa com as facas, Vitor Vitor, não mexa com o fogo, Vitor Vitor, bote uma blusa, Vitor É claro que ela não fala com essa voz grossa, né, gente? O cabelo aqui só tá pra exemplificar, né? Que a pessoa tinha cabelo comprido Tudo evolui O mundo é um pokémon que está em constante evolução E eu tô me preocupando, né? Porque olha pras coisas que a gente tá evoluindo, né? Antigamente era isso, né? Essa coisa de não poder mexer em fogo, não poder mexer em faca Agora atualmente tá isso aqui, ó Vitor, cuidado com o feet spinner, Vitor Vitor, não enfie o olho de boneca dentro do seu olho, Vitor Mas que pouca vergonha essa mãe também, né? Não conseguiu ler lá a etiquetinha da boneca que tava dizendo Não recomendado para crianças menores de 3 anos Porque contém partes pequenas que podem ser engolidas ou enfiadas no olho Eu contendo essa menina porque ela é exemplificação do que é ser pobre Vamos desconsiderar a parte do ser idiota Pobre gosta de inventar uns negócios estranhos pra parecer rico Nem que isso custe um olho Olha, gente, eu sou pobre Mas pobre mesmo, sabe aquele pobre? Eu não faço esse tipo de coisa pra parecer rico, né? Eu tenho que evitar ao máximo Inclusive, pra dar jus à minha pobreza Eu sempre vou de chinelo pro shopping Eu sempre comando girafas Tem que se contentar com as coisas baratas E ir agarrando oportunidades até você ir ficando rico É claro que até hoje eu tô procurando essa oportunidade, né? Mas vamos lá, né? Tem que ter fé Agora, a segunda coisa que me influenciou a falar de pobreza Foi a Emily do BBB BBB Que recentemente ela gravou um vídeo falando Eu sou rica com hip, cês lol Você tá tudo pobre Tá, isso não é um exemplo de ser pobre, gente Isso é um exemplo de ser idiota Os adoradores de BBB, ó Tá aí, a mulher que vocês quisessem, que ganhassem, tá, gente? Ó Eu tô falando que aquela casa é satanítica, gente Você entra, todo mundo lá, é um amor Aí você sai e vê que todo mundo tem esses demônios aí Essas coisas, essas porcaria aí, ó Cadê a humildade, gente? Cadê a humildade? Preciso de humildade Eu sou pobre, mas eu sou humilde Humilde Emily, um recadinho pra você Por que você não segue o exemplo do Felipe Neto ou do Whindersson Que agora são ricos E que sempre falam que já foram pobres pra mostrar que são humildões, hein? Hein? Tô brincando, gente Eu aprecio e sigo como exemplo a história do Whindersson Já a do feto Melhora, Emily Faz que nem o Gugugateiro O carinha do Sepo de madeira Ele é menino e já é o mão da porra, velho Puta, mãe Que homem Que homem Humildade em pessoa, esse menino tá bombando agora nas redes sociais O cara é... Por que vontade de esmagar aquele menino com aquele sotaque? Não faz, mãe, que bambura, gente Pobre, humilde, patrador Gugugateiro, é nóis, cara Então se você é pobre e viu esse vídeo, significa que você ainda é pobre Mas você pode deixar este pobre feliz dando o seu like E também se inscrevendo e compartilhando com seus amiguinhos pelas redes sociais Gente, me siga nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, o que for Vai tá tudo aqui embaixo na descrição Porque sempre quando tiver algum aviso, por exemplo, como hoje, postei vídeo na sexta-feira Eu acabo avisando por lá, eu sempre acabo avisando Então vamos seguir aí, gente Gente, como eu disse que eu gosto bastante dessa questão de interação entre canal E pessoas, e os inscritos Eu gostaria de pedir pra vocês que me mandassem frases Temas diversos Qualquer outra coisa, assim, por e-mail No meu e-mail que tá aparecendo aqui na tela agora, nesse exato momento O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses temas, vou pegar essas frases Vou acabar mesclando, vou pegar uma unitária E vou fazer um vídeo sobre Porque eu acho que vai ser muito legal essa questão de interação Vai melhorar a nossa interatividade E eu vou sempre citar a pessoa que mandou essa ideia Ou o grupo de pessoas que mandaram essa ideia E que acabei formando Formando um negócio muito esquisito, né Tipo, desses... E eu acho que vai ser bem bacana pra todo mundo, tá bom, gente? Então muito obrigado por acompanhar Então tenha um bom dia Bom dia